A comunicação é o sistema nervoso de uma organização. Se quiser trabalhar bem em equipe, assista esse vídeo até o final. Nesse canal falamos de direito, tecnologia e gestão. Se for útil para você, inscreva-se. Comunicação é muito mais fácil em equipes de até oito pessoas. A informação flui e as pessoas ficam acessíveis e a interrupção é eventual. Com mais de oito pessoas, é preciso organizar a comunicação. Mas como escolher um sistema de comunicação adequado sem conhecê-los? É por falta dessa escolha que os escritórios ficam estagnados em oito pessoas na equipe. A comunicação operacional é a do dia a dia, vinculada à rotina de trabalho. 80% é atribuição e cumprimento de tarefas. O restante é divisão de responsabilidade, troca de saberes e conhecimento e aferição de resultados. Existem três tipos de comunicação interna. A comunicação hierárquica ou vertical. A comunicação setorizada e a comunicação multilateral. Muitos advogados e lideranças acreditam que delegar é atribuir tarefas aos seus subordinados e depois conferir a entrega. Isso não é delegar. É exercer o monopólio da responsabilidade. Essa é a comunicação hierárquica, top-down. Só há uma linha de comunicação do superior aos seus subordinados e os subordinados não têm acesso às informações que acontecem em outros trabalhos. Esse tipo de centralização de poder gera sete problemas. A decisão invisível ninguém sabe como e quando é tomada. Assuntos que ficam pendentes. São tarefas demais que são iniciadas e nem todas são concluídas. Três, a paralisia da coordenação, ou seja, nada pode ser feito sem aprovação de um superior. Quatro, a ineficiência no atendimento, a demora para o cliente obter o retorno sobre e quando precisa. Cinco, os pseudoproblemas, pequenos probleminhas do dia a dia que são exageradamente engrandecidos. Seis, os prazos negativos, ou seja, os prazos engolem a qualidade das tarefas. E sete, o domínio do input. Só uma ou outra pessoa diz o que fazer e mata a proatividade. Se você vive isso no seu escritório, abra sua mente com esse vídeo. Se você não é o gestor, indique esse vídeo para ele descobrir que há outras possibilidades. O segundo modelo é a comunicação setorizada, que já é um avanço. Delegar e transferir responsabilidades organizadamente. Nesse sentido, a setorização é muito importante. Criar um setor por escrito, escrever os papéis e funções é o primeiro passo. Isso é delegar. Abra mão do monopólio da responsabilidade. Coloque as pessoas de confiança em cada fase do processo e confie, sim, que elas vão fazer o melhor possível. Em um escritório de advocacia, todos são adultos. Não é preciso cuidar tudo o que fazem a todo tempo, como se fossem bebês. Setorize sua equipe por fases processuais. Entregue poder aos líderes, certamente irão lhe dar conta dessa responsabilidade. E quem não der, troque e insista até o seu escritório encontrar o seu time ideal. No modelo de comunicação setorizado, a informação ainda é vertical e fica restrita às pessoas daquele setor. E o terceiro modelo é a comunicação multilateral, ou 360. A base da comunicação multilateral é toda a informação disponível para todos. As informações dos casos são utilizadas por todos os membros da equipe, no presente e no futuro. Se a Amanda envia uma tarefa para o Gustavo, porque eles estão trabalhando juntos em um recurso de apelação, e essa tarefa fica pendente, ela não interessa só para os dois que estão trabalhando naquele caso. Interessa para toda a equipe do escritório. Por exemplo, se a cliente chega a ligar para o escritório e Bianca, que atende o telefone, precisa da informação de que a apelação está sendo feita. Como tem o registro no sistema, mesmo que a Amanda e o Gustavo estejam ausentes, a Bianca vai saber e vai poder dar a informação naquele momento. Nesse ponto, é preciso permitir que todos atribuam tarefas para todos. Inclusive para si mesmo, permitindo maior autonomia na sua equipe. E se você paga gratificação por tarefas feitas, ou pontuação por tarefas, dê um voto de confiança. Mesmo que haja alguém duplicando as tarefas para tirar alguma vantagem no seu escritório, vai ser muito mais benéfico para você e para a sua equipe descobrir quem é essa pessoa rapidamente. A comunicação multilateral aproxima a equipe e gera eficiência de várias formas. Gera a proatividade e aumenta a produtividade. Ela ainda incentiva a autonomia e a resolução dos problemas com iniciativa própria, eliminando inclusive conflitos e acabando com aqueles pseudo-problemas gerados pela informação restrita. Com a aceleração do fluxo de informação, sobra tempo para a realização das tarefas e para gerenciamento, o que permite aumentar a qualidade do seu trabalho e do seu escritório. E mesmo com mais qualidade, os prazos são cumpridos mais cedo, reduzindo o tempo de conclusão dos casos e girando o caixa mais rápido. A comunicação multilateral é, por natureza, assíncrona e reduz quase a zero as interrupções, eliminando boa parte do trabalho ocioso e da improdutividade que tem nos escritórios. Se você não trabalha com flagrante delito e prisão, nem com emergências médicas, ou algo que torne a atuação do advogado uma questão de vida ou morte, a comunicação assíncrona é um ganho absurdo de qualidade de vida para toda a sua equipe, pois imediatismo é um gatilho para a ansiedade. Até mesmo os clientes aprendem a receber a resposta de forma assíncrona. A comunicação multilateral, além de ser útil para todos, é aproveitada no futuro, gerando um banco de dados fiel e gigantesco e resolve vários problemas impensáveis ao longo do tempo, fazendo a equipe ver o valor no registro da comunicação interna. Por fim, a comunicação multilateral, através da atribuição e cumprimento de tarefas, permite que a tecnologia de Big Data e de Business Intelligence sejam aplicadas no escritório. O gestor consiga visualizar a qualidade e a produtividade de toda a sua equipe, tornando a geração de informação ascendente, ou seja, do time para a direção, eficiente e em tempo real. Optar por uma comunicação operacional aberta e multilateral é um exercício de crescimento pessoal e desapego do advogado e do gestor. Um exercício de democracia com os colegas de trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha repensado aí, caso você tenha uma comunicação diferente, e caso já tenha uma comunicação aberta, melhore seus processos, claro, contando com a DVBox aí. Deixe seu like e siga aí, se inscrever no canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Advog melhor com a DVBox.